E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter a mão espalhada Nas paredes do pé do chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter a mão espalhada Nas paredes do pé do chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter a mão espalhada Nas paredes do pé do chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter a mão espalhada Eu vou servir A marca da qualidade Eu tô ao vivo do Faroá, Xê! Alves, com a caçula! Xê! Vamos, tamo! Uh!